A Vanielle da Castanha passou mal, foi levada ao hospital. E aí, como é que está a Vanielle? Eu sou o JM e esse é o vídeo de hoje. Onde a Vanielle acabou que passando mal e tendo que ser socorrida ao hospital. Assim deixando o Eliseu, a família do Eliseu preocupada e também as pessoas que estão próximas dela muito preocupadas. Foi necessário ela ir ser levada ao hospital. O Eliseu levou a Vanielle, foram feitos os exames precisos e também o que foi necessário fazer lá no hospital foi feito. E a gente viu o esforço do Eliseu, mas família, fiquem tranquilos porque além do susto que o Eliseu teve, que as pessoas que moram ali perto do Eliseu teve, em saber que a Vanielle estava passando por um momento de saúde, meio crítico um pouco, ter que ser socorrida às pressas para o hospital. Mas a Vanielle está bem, certo? A Vanielle está bem já, já até o Eliseu gravou um vídeo com ela hoje. Eu vou estar pondo aqui no final um pedaço desse vídeo para que vocês possam ver a Vanielle e o Eliseu, ok? Conversando e fiquem tranquilos porque a Vanielle está bem. Ontem foi só um susto, mas o que acontece? Como eu te falei para vocês, toda atualização que nós tivermos sobre a Vanielle estaremos sempre trazendo aqui para vocês, para deixar vocês sempre informados sobre a Vanielle, tá certo? Então, já, aqueles que querem comentar aqui, já podem comentar, certo? Deixar o seu like, aí aproveitem para se inscrever no canal, mas a Vanielle está bem, ok? Eu vou pôr o vídeo agora aqui no final, que é para vocês verem aí que ela está bem. E o açaí. E a açaí. E a galinha caipira. E a galinha caipira. E tudo o que vocês quiserem. Olha, um beijo para a nossa seguidora Zélia. A Zélia. Eu não sei nem como descrever uma mulher dessa. É maravilhosa demais. Está em todas. Um beijo para você. E esse envelope aqui tem destino Vanielle da Castanha. Agradeça a Zélia por gentileza. Obrigada, Zélia, por esse carinho, por essa atenção. Te agradeço mesmo intensamente. É maravilhoso, muito gratificante saber que tem pessoas assim que nem você, né? Com o coração puro, sincero, né? Que ama o próximo. Então, que Deus venha te abençoar grandiosamente. Que você venha ser muito próspera. Saúde, paz, Deus, tudo de bom na tua vida, tá bom? Beijo. Um abraço. E obrigado por tudo.